Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Bom, vim aqui para esclarecer um fato que está ocorrendo, uma coincidência muito grande que está ocorrendo na internet. A TUP, a torcida do Palmeiras, a torcida organizada do Palmeiras, postou uma notícia, uma nota oficial sobre um cambista, um cara lá que foi até expulso da TUP já, por estar comercializando ingresso. E por coincidência, o nome dele era Felipe e o apelido dele era Batata. E muitas pessoas vêm perguntar, perguntou até no post da TUP, eu vou colocar aqui no ar para vocês verem. Olha só, vou tentar aumentar um pouco aqui. Nos deparamos na manhã dessa segunda-feira com algumas mensagens e ligações questionando a respeito de um tal de Felipe, vulgo Batata, que segundo relatos tem usado o nome da torcida para aplicar golpes na compra e venda de ingresso. Tal sujeito frequentou nossa sede por um breve período. E aqui, até comentário, o CEP Dudu é o da TV Alve Verde? E eu respondi, não sou eu. E bom, galera aqui falando, né? Então, eu vim esclarecer aqui isso, que não sou eu, que a galera está mandando direct, perguntando se sou eu, não sou eu não, né? Nunca frequentei a sede da TUP, só para esclarecer então esse ocorrido aí, né? Não sou eu mesmo, viu, rapaziada? Fiquei tranquilo aí, né? Outra pessoa aí, que eles até expulsaram da TUP também. Então, é mais para esclarecer esse ponto aí, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fica ligado que hoje tem live aí na TV Alve Verde. Todos os dias, quase nove horas da noite, a gente assiste, você assiste aí a nossa live, tá bom? Grande abraço, diga não ao cambismo. Valeu, rapaziada, grande abraço.